Música 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 Tu grava? Música 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 Eu pedi para parar, eu paro Eu pedi para parar Eu não estou conseguindo Música 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 Hoje o dia Adubando As Altax Música É Música Só que um vô E um vô Música Agora vamos lá Música Sim, é esse aqui Está gravando ainda Grava o voo lá Também A senhora está voando Oi A senhora está voando Ou quem está voando Voltei gravar você A senhora está voando ou não Por enquanto Eu estou acompanhando Vai voando Vai voando Você vai lá direita Toma Não vou Tira que fumar Parece que a gente não tem que ficar Fazendo, sei lá Não 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 pode falar Eu estou gravando Grava voo lá Vem gravando Vem gravar voo Tô gravando O que que é isso? Adubinho Adubinho? É adubinho Tem crescido Deixa eu jogar no calcão Tá bom, fecha aí Tô gravando É só deixar o vermelhinho aquele lá Coisa? Tá Tem que ir lá pra ver aqui Vira pra lá um pouquinho Vai lá e vira pro teu avô Cadê ele? Pode falar, tá bom? Oi? Pode falar Chega pra lá um pouquinho Vem pra lá, por favor, agora vai embalar Senão aí já alcança o voo Vai lá já alcança o voo Ai já alcança o voo Eu tô gravando Eu tô gravando Eu vou pra Nao pra Nao pra Léo Meu corpo Opa Olha lá Olha na tela Ela é Hã? Tá deixando aqui Aquele bem bonitinho Chodinho Ficou um moleque Por que que ela é verdinha? Por que que ela é verdinha? Por que que ela é verdinha? É porque Tem Ela é pura Tem uma outra uréia que ela é misturada É cinza, misturada com vermelhinho É outro tipo de produto E aquela uréia branquinha? Isso aqui pra verdura é só isso que é melhor Ah Vó que você acabar Eu vou lá pegar pra você, tá bom? Tem a tela se misturada Então vai lá Pode encher Pode encher? Vou dar licença Gente Vou vir aqui encher pra minha vó Ó Vou encher Gente Vem por aqui É isso Você tava vindo aqui? Eu tô indo Mostra aqui que ela tá jogando A orelha Na alface É assim pessoal aqui Ela tá dubando a alface Às vezes ela vai lá E depois vai pra cá jogar Né vó? Aí Agora tá bom Pode estar bom Tá gravando Tá? Aham Faz ela com o celular viradinho Assim Não De assim Assim? Isso Fica melhor, não fica? Fica Oxi Tem alguma coisa aqui O que? Que? Tem que mostrar pra mim Olha lá Vai É isso Vai Gente Olha O que eles tão jogando Olha isso Deixa eu ver isso Vamos jogar um pouquinho aqui rapidinho Olha Gente Tô jogando também um pouquinho agora Olha Isso É muito verde Pode pegar tá gente Ó Vou pegar bastante pra vocês filha ó Vai lá Ó Minha vó jogando Vó Você vai jogando desse lado Eu vou aqui assim Eu tô até jogando um pouquinho também Você tá muito bonita hein menina Eu tô gravando Você tá gravando o teu servinho que tá fazendo? É É Que gostoso Ó Ó Gente Bem pouco Tem Ó Vó Que acabar Eu pego pra você de novo Tá bom a vó tá lá Vou acabar de De vim até aqui na frente Não Deixa que a gente postar vai Não A vó vai Tá vindo aqui pra lá Olha gente Essa Coisa Aqui É muito fina Daí Vó Deixa eu colocar um pouquinho pra você Eu vou encher Não Daí pra vó Joga Ai tá bom tá bom Já vai acabar com o negócio Deixa aí Deixa aí Olha isso gente Gente Olha isso Olha 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 a chave Olha que linda que eu tenho Que linda que eu tenho Vou gravar na minha vó agora Ó Tá jogando Olha meu vó Ó Tá ficando bonito, né vó? Tá Fala alguma coisa aqui Tá ficando lindo, né? Hum, na gravação Então, né? Tá ficando muito bonito O nosso serviço É, meu irmão Eu vou lá mostrar os negócios pra eles Olha Meu vô Olha Essa É a coisa Brasil Olha isso daqui Olha aqui Gente Tá bom? Eu outro para vocês Oi gente Vou dar um printador na Ana Nossa, eu não posso deixar carinho Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Eee Vou agravar e avançar cor Gente 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 Ela é minha vó Gente Na verdade vó Olha gente Olha gente Olha que lindo que tá ficando Tá ficando bonito, né vó? Tá Tá Fala mais alto, pás Fala alto Fala alto, vó Gente Complicado Complicado Demorou demais Pronto Pronto Vamos lá Estamos aqui na fazenda hoje Fazendo Uma adubação lá Das hortaliças E daqui a um dia Nós vamos comer Toda essa alface E com vocês E com vocês, né? Galera linda Galera linda Uhum Fala, sabe onde tá? Hum Tá gravando mesmo? Uhum Vamos ver É Uns minutos Já foi dez Olha gente Você vai lá do outro lado que eu vô? Eu vô Fica aqui ainda Aí você tem que pausar Quando você for lá do outro lado, viu? Tá gravando Tá Tem que apertar aqui? Tá bom Tem que apertar aqui? É